Alô, alô Brasil, botão nervosa na área, hein? É tudo ficção, viu? Tudo ficção. Pô, ministro, me ajuda aí, né? Não tem como acabar com a corrupção no Brasil assim, né? Vamos lá. Opa, quem falou que o Lula agora é inocente? Opa, quem falou que o Lula agora é inocente? Que nunca meteu a mão em nada? Isso é tudo invenção da gente Que nunca meteu a mão em nada? Isso é tudo invenção da gente E todo aquele roubo lá na Petrobras foi tudo ficção E os financiamentos do BNDES foi tudo ficção E tudo que o Palocci relatou em juízo foi tudo ficção E o sítio de Atibaia, tem breques na praia foi tudo ficção E toda aquela grana que foi resgatada é tudo ficção E todos seus amigos de partido preso é tudo ficção E os milhões ganhos em palestra, com certeza isso é ficção Opa, quem falou que o Lula agora é inocente? Opa, quem falou que o Lula agora é inocente? Que nunca meteu a mão em nada Isso é tudo invenção da gente Que nunca meteu a mão em nada Isso é tudo invenção da gente E o caso do Odebrecht E todo aquele esquema foi tudo ficção Operação chamada, lava-chato Foi tudo ficção E toda aquela grana que foi desviada foi tudo ficção Até sua companheira ficou milionária vendendo a mão Opa, quem falou que o Lula agora é inocente? Santíssimo Opa, quem falou que o Lula agora é inocente? Que nunca meteu a mão em nada Isso é tudo invenção da gente E aí, Brasil?